Olá, nós estamos aqui hoje mais uma vez para gravar mais alguns temas em relação ao câncer de mama. Olá, hoje nós vamos falar com o nosso convidado, Max Mano, do ICESP do Hospital Sírio-Libanês. Eu estou aqui do meu lado com o Silvio Bromberg, que você já conhece, é um mastologista do Hospital Albert Einstein. Eu sou o Rafael Kalix, é um oncologista do Einstein também. E hoje nós vamos conversar com o Max a respeito de adjuvância na doença HER2 positiva. Só como uma introdução, a gente sabe que o desenvolvimento de terapia anti-HER2 revolucionou de maneira significativa o tratamento das 15 a 20% das mulheres que tinham doença HER2 positiva tanto para doença metastática quanto, subsequentemente, na adjuvância. E aumentou a sobrevida dessas pacientes na doença metastática e reduziu o número de recidivas na adjuvância. Então, Max, só para começar, eu queria ouvir de você um pouquinho, assim, o contexto histórico, como que você vê a evolução disso e depois a gente vai entrar um pouco na padronização do Trastuzumab nessa terapia. Bom, boa tarde, Rafael, Silvio. Muito obrigado pela oportunidade. Especialmente para falar sobre esse tema, que é um grande orgulho para nós na oncologia. É um grande progresso. Ainda acho que o HER2 positivo, embora a gente tenha visto recentemente grandes novidades com imunoterapia, melanoma, pulmão, ainda acho que o HER2 é o grande modelo de como o desenvolvimento de drogas deve ocorrer, que resultou num grande impacto, como você salientou, em doença metastática e em adjuvância. Lembrando que isso começou há mais ou menos 25 anos atrás, com a clonagem do receptor, algo extremamente inovador, o Dennis Slamon, aquela belíssima publicação na Science, e a partir daí esses dados foram validados, inicialmente mostrando que a doença HER2 positiva era de pior prognóstico. E realmente, a doença HER2 positiva, não tratada, é trágico. Você pega pacientes com tumores minúsculos, infracentimétricos, sem tratamento adequado, esses pacientes podem ter um risco que varia, dependendo da série, de 10 a 25%. E você praticamente anula isso dando um tratamento sistêmico, mostrando a efetividade do tratamento. Então, a droga entrou em doença metastática no final da década de 90, 98, 99. Foram mais 6 ou 7 anos até que ela fosse, os resultados em adjuvância saíssem. E foi muito rápida a incorporação. Uma droga de fácil manejo, o Trastuzumab, que é um ótimo parceiro para a quimioterapia e não tem maior dificuldade de se combinar com vários esquemas. Demorou um pouco, nós sabemos também que no sistema público brasileiro demorou mais ainda, foram mais 8 anos depois da aprovação a nível mundial, para que a droga ficasse amplamente acessível. Mas hoje já é uma realidade. É isso que eu ia falar. Desde quando é uma realidade no sistema público, Marcos? A incorporação começou de maneira irregular. Eu me lembro de ter algum acesso a partir de 2009, de maneira irregular. começou com acesso mais curto, depois foi ampliado. Primeiro era um acesso local e depois ficou disponível a nível regional, no estado de São Paulo, por aquela decisão de fornecer regionalmente o tratamento. E foi somente, se não me falo a memória, em 2013, a nível nacional, que ele foi realmente incorporado em outras regiões do país, que até então se valiam muito de processos, de judicialização para ter acesso à medicação. Eu, pessoalmente, acho muito lento. Foi na maioria do setor privado, acho que em 2006 já estava disponível. Teve um gap muito grande. Então, assim, 7, 8 anos de diferença. Aliás, tem uma bela publicação sobre isso, do grupo do Dr. Carlos Barros, onde eles fizeram um cálculo sobre o número de pacientes que perderam a vida por não ter acesso à medicação. Pode ser questionado, é um cálculo um tanto grosseiro, mas que não deve ser muito longe da realidade. Max, eu queria que você falasse um pouquinho em relação a como foi padronizada a utilização do Trastuzumab na adjuvância. Então, a gente sabe que foi com base em 4 de 6 grandes estudos feitos originalmente. e ao que chegou essa padronização e por que não 6 meses versus 1 ano ou por que não 2 anos versus 1 ano, se você consegue só contar um pouco. Claro, claro. Então, realmente nós temos 4 estudos muito importantes que foram a base do registro do Trastuzumab e esses estudos mostraram resultados muito comparáveis em termos de redução no risco de recorrência e também foi visto ganho de sobrevida, que não é uma coisa fácil de demonstrar em câncer de mama. Com um segmento um pouco mais longo, eles acabaram aparecendo. Na época, eu trabalhei, eu fiz o meu fellow no Instituto Jules Bordet e eu trabalhei como fellow do estudo RERA, que é um dos 4 estudos pilares, que tinha um desenho um pouco diferente dos outros. O RERA era 1 vezes 2, né? É, essa era uma das questões do estudo. Ele tinha várias questões, né? Uma delas era que o Herceptin era dado após o tratamento sistêmico e após a radioterapia. Então, é o único dos estudos que realmente tem algum dado confiável sobre isso. E ainda assim, o benefício foi visto. Hoje nós sabemos que a concomitância com a química foi usada nos outros estudos aparentemente é um pouquinho melhor, mas assim, a diferença não é absurda. A ponto que se um paciente perder a chance de fazer concomitância com Trastuzumab, ainda assim ele tem que ser resgatado e fazer tratamento de manutenção, começando após no estilo estudo RERA. Mas eu estava dizendo que eu trabalhei nesse estudo e vi a concepção desse estudo. E a maneira como foi definido um ano foi absolutamente arbitrária. Isso era do nada, né? Não se tinha uma ideia muito lógica por que teria que ser um ano e não seis meses, né? E na época, a professora Martini Picard, com muita insistência e contra a resistência do patrocinador, insistiu com a inclusão daquele brasto de dois anos e bateu o pé e não aceitou que aquilo saísse do projeto original. Isso acabou sendo aceito. Naturalmente, isso aumentou o tamanho do estudo e a duração, né? Levou mais tempo para recrutar os pacientes, né? E a gente viu que depois foi muito importante, porque acaba que esse estudo é o único que nos mostra que não adianta ir além de um ano. Porque o braço de dois anos foi comparável, em termos de eficácia, com um ano. E teve, inclusive, um pouquinho mais de efeitos colaterais. Então, esse é um dos estudos que estabelece a duração de um ano. Eu acho que foi mais sorte que competência, porque não tinha uma razão científica muito sólida para justificar a tentativa de dois anos. Na verdade, depois dele que veio de usar seis meses, né? Veio esse estudo, é mais recente. E aí veio o outro, né? Para menos tempo. Teve os outros estudos avaliando menos tempo. Teve o estudo FINER, que na época o governo brasileiro tentou usar, que talvez pudesse se basear nele. Mas era um estudo muito pequeno, que acabava não sendo conclusivo, que usava três meses, no máximo, de Trastuzumab. E depois teve um estudo mais importante, um estudo francês, que se chama FAR, que foi com PH, FAR, que foi publicado. Foi uma apresentação, depois publicado, e que mostrou que seis meses é modestamente inferior a um ano. Ou seja, foi, eu acho, uma daquelas coincidências da vida, felizes, que parece que acertaram na mosca, que a duração ideal do Trastuzumab é um ano. Porque nós sabemos que dois anos não adianta e que seis meses é inferior. Esses dados dos seis meses, eu acho que isso não é um assunto encerrado. Porque eles mostraram, posteriormente, numa outra publicação, que alguns perfis de pacientes daquele estudo tiveram um prognóstico muito bom fazendo somente seis meses. Eram pacientes com tumores muito iniciais e que, aparentemente, não era necessário fazer um ano. Mas, claro, que isso aí era uma análise de subgrupo e acaba que isso não pode ser incorporado na prática clínica. Mas que merecia mais estudos sobre isso, merecia. Porque é muito, muito provável que um ano de Trastuzumab seja excessivo para muitos perfis de pacientes que têm doença de baixo risco. Max, mantendo ainda a discussão em relação ao padrão atual, um dos quatro grandes estudos que levaram à aprovação do Trastuzumab por um ano é um estudo que tinha um braço que excluía a antraciclina, o BCRG006. E esse braço sem antraciclina fazia utilização de taxano, carboplatina e Trastuzumab. E esse braço foi analisado e comparado com os outros braços do estudo. E num segmento bastante longo, se viu que esse braço, na verdade, não é inferior em termos de sobrevida leve de recidiva. Ou numericamente um pouco inferior, mas do ponto de vista estatístico, a longo prazo, isso se mostrou igual. E, no entanto, com uma toxicidade menor. Como é que você vê essa questão de deixar a antraciclina de lado? Como é a tua prática em termos de seleção de adjuvância? Deixa eu aproveitar, já que você está falando isso, em relação à topo 2. Eu não sei se você vai citar, porque a gente sabe que a topo 2 é vizinha do gene do HER2, no cromossomo 17. E vários estudos mostraram, realmente, quando tinha topo 2, homerase e hiperexpressa, tinha uma melhor resposta ao HER2, ao Trastuzumab. Aproveitando, se você leva isso em consideração, se isso, apesar da controvérsia depois na literatura, se isso é realmente 100% válido ou não, até que ponto? Bom, então, realmente, uma pergunta tem relação com a outra. Eu acho que, agora, o segmento longo do estudo BCRDI, a gente não tem como negar a existência desses dados. Eu, inicialmente, vi aquilo com uma certa preocupação, porque na penúltima atualização, existia uma diferença numérica em número de recorrências, favorecendo com menos recorrências no braço com antraciclina, mas com mais toxicidade. Mas isso exigia, inclusive, que o autor do estudo fizesse alguns cálculos, querendo subtrair o risco dos eventos sérios, tipo insuficiência cardíaca, leucemia secundária e tal, que realmente faz sentido. Se uma paciente sua desenvolve insuficiência cardíaca classe 3 ou 4, ou uma leucemia, ela está condenada por aquela toxicidade. Então, faz sentido que seja um trade-off. Mas, na última atualização, com 10 anos do segmento do estudo, ele mostra que mesmo essa diferença numérica de 4% praticamente desapareceu. Ficou de 1% e totalmente não significante. Eu tinha a impressão que ela iria, ao longo do tempo, evoluir ao contrário, que as curvas iam se separar, mas não foi o que aconteceu. Eu acho que isso vem de encontro com outros dados, por exemplo, do descalonamento, de usar só paclitaxel com trastuzumab em pacientes com estágio 1, que mostra que a antraciclina não é necessária. Então, a mesma coisa é vista em doença mais avançada. Ou seja, quem faz o grande papel é o trastuzumab. E qualquer parceiro de quimioterapia vai fazer um papel muito semelhante. Não vai fazer tanta diferença assim quanto a gente acha. Então, eu sou mais favorável a esse esquema. Acho, inclusive, que eu uso mais, depois da última atualização do estudo, do 006, que eu uso mais esquema sem antraciclina do que antes, porque eu usava ainda muita antraciclina. Bom, ao mesmo tempo, a pergunta do Silvio, no HER2 negativo, a gente entrou por um caminho oposto. Quem foi nos congressos no ano passado, viu a apresentação dos três estudos norte-americanos, HER2 negativo, mostrando que quimioterapia baseada em antraciclina ainda é melhor que TC. Então, isso nos pegou de surpresa, porque eu acho que todos estávamos assumindo que TC seria igual a ACT. E não foi, foi claramente inferior. Então, é claro que isso cria alguma preocupação, mas eu acho que no HER2 é diferente, porque no HER2 o papel é o trastuzumab. Então, eu estou relativamente tranquilo em relação à exclusão das antraciclinas. Mas, tendo dito isso, o TCH é um esquema que é muito interessante com menor toxicidade cardíaca e hematológica, em termos de riscos tardios, leucemia secundária e tal, mas na fase aguda é pior. É um esquema mais tóxico que fazer um ACT, porque o paciente tem toxicidades muito importantes, ungueais, retenção de líquido, pode ter diarreia. Eu, pessoalmente, acho um esquema muito mais delicado, tanto que na instituição pública onde eu trabalho, o uso de TCH é muito baixo em relação a ACTH. Porque, sabe como é o paciente no hospital público, embora ele seja bem cuidado, ele não tem o seu telefone celular, se tiver alguma toxicidade. Então, a gente, lá, a nossa média é 10% somente dos pacientes que fazem TCH. Agora, a gente usa mais TH. 90% faziam ACTH até muito pouco tempo, porque na fase aguda é um esquema menos tóxico do que TCH. Marcos, deixa eu te fazer uma pergunta de cirurgião. Muitas pacientes perguntam pra gente por que tem que ser feito junto com o quimioterápico, porque depois que acaba a quimioterapia, o Trastuzumab vai sozinho. A quimioterapia, ela é obrigatória por quê? Ela é obrigatória, isso é uma outra questão. A gente nunca teve um estudo, embora eu sei que tem um em andamento, mas nunca teve um estudo que avaliasse o Trastuzumab sem a quimioterapia, em adjuvância. E existiu uma tentativa de se fazer isso em doença metastática, de fazer a quimioterapia com ou sem o Trastuzumab, ou seja, o tratamento concomitante ou sequencial, que foi um estudo do grupo japonês de câncer de mama. E o estudo foi meio trágico, né? O grupo que fez Trastuzumab sequencial teve um desfecho muito pior, em termos de número de eventos e até de sobrevida. E isso sugere fortemente que o efeito da interação do Trastuzumab com a quimioterapia é muito importante. E isso realmente é uma virtude, mas talvez um defeito do Trastuzumab. Trastuzumab é uma droga altamente dependente da interação com a quimioterapia, senão ela perde boa parte do efeito protetor. Deixa eu só o que tem a ver com hormonioterapia. Porque, assim, a gente sabe que o HER2 tem uma conversa, né? Um crostal que com... Em relação à resistência à hormonioterapia, o HER2 positivo, principalmente no que se refere ao uso do CERM, do Tamoxifeno. E a ideia de se usar inibidor de aromatase com Trastuzumab, isso é uma coisa que está em que pé? Eu acho que isso é uma coisa que merece bastante mais estudo, mas, por exemplo, eu quando me pergunto, essa pergunta é recorrente em eventos e tal. Por que eu não posso dar só o Trastuzumab com hormônios sem quimioterapia, né? Claro que eu quero ver essa pergunta respondida. Eu quero ver um trial, um estudo que me dê essa resposta. Mas aí eu uso o exemplo dos estudos das terapias anti-HER2 em doença metastática. Você pega aquele famoso estudo do Anastrozol com ou sem Trastuzumab, né? E você olha, Silvio, o que foi o desfecho daqueles pacientes com Trastuzumab e hormonioterapia era 4 meses de sobrevida livre de progressão. Se você der Trastuzumab com quimioterapia em primeira linha, você chega a 12 meses. Na média é isso. Talvez até mais. Hoje em dia os estudos estão dando 14 meses no braço controle. Ou seja, é 3 vezes mais curto, né? Isso é mais um dado que me reforça que o Trastuzumab tem. Eu acho que isso é um defeito dele. Talvez venha a ser saneado agora pelo duplo bloqueio. Talvez aí a coisa seja diferente. Mas com o Trastuzumab, eu tenho muita preocupação que ele vá perder o efeito protetor. E eu não posso garantir que dando Trastuzumab sem quimia, o meu paciente vai ter uma redução do risco de recorrência da doença. Mas em uma paciente que é o receptor hormonal positivo, por exemplo, e você vai usar o Trastuzumab, você evita de alguma maneira usar junto com o Tamoxifeno ou você nem leva isso em conta? Não, não leva em conta. Bem pelo contrário, né? Agora, isso foi um dado muito importante. Foi apresentado em São Antônio, não nesse ano, no ano anterior, uma meta-análise dos estudos de inibidor dramatase. Pelo Dr. John Bartlett, que é um escocês que trabalha hoje na Inglaterra, ele mostrou que com 12 mil pacientes, são dados originais, uma meta-análise de dados originais dos grandes estudos de inibidor dramatase, que o inibidor não tem vantagem em relação ao Tamoxifeno no HER2 positivo. É zero de vantagem nesse subgrupo. Eu, pessoalmente, acho que isso faz todo sentido. Onde que o inibidor funciona melhor? São as doenças altamente hormônio-responsivas, carcinoma lobular, aqueles luminal A com fortíssima expressão. Essa meta-análise que ele apresentou, eu uso no meu dia a dia. Quase não prescrevo inibidor dramatase para paciente HER2 positivo, porque não teve vantagem nenhuma nesse estudo. Só voltando, fazendo um comentário e depois uma pergunta. Você estava falando sobre a toxicidade maior do TCH em comparação com o ACTH. Uma outra questão, principalmente para o setor público, é o custo. O TCH é muito mais caro porque requer, obrigatoriamente, fator de crescimento, profilático e assim por diante. Mas a pergunta aborda uma coisa que você começou a falar para tumores menores. Então, T1, ABC, ou até 3 centímetros o tumor, axila negativa, você chegou a mencionar um estudo onde ele se propõe que se faça somente o Trastuzumab junto com 12 semanas de taxano e se abra completamente mão seja de carboflatina, seja de antraciclina. Agora, esse é um estudo de fase 2 que foi feito em Boston. Apesar de ser um fase 2, é um estudo de fase 2 grande. Esse dado é suficiente para você, com base em um estudo de fase 2, estabelecer um novo padrão de tratamento adjuvante para essas mulheres? Eu acho que é, Rafael. Ele é um fase 2, de fato, um fase 2 com 400 pacientes. Mas, assim, não teria como ser diferente, porque a taxa de eventos é tão baixa que você jamais conseguiria randomizar. Teve 4% de eventos nesse estudo. Você nem ia conseguir fazer um estudo randomizado. Então, eu entendi perfeitamente o conceito. E, aliás, o desenho estatístico daquele estudo, a gente andou olhando com mais calma um tempo atrás, é muito inovador. É muito... Achei muito inovador a maneira que eles fizeram, calculando proporções para chegar naquele cálculo dos 400 pacientes. O que esse estudo mostrou é que, com uma taxa baixíssima de toxicidade, os pacientes praticamente não tiveram eventos de recorrência. Lembrando que eram pacientes com doença bastante inicial. 80% deles tinham estadio 1. E podia ter até 3 centímetros, o tamanho do tumor N0. Tudo que, além daí, é extrapolação. Agora, um segundo argumento indireto. Se você acredita em TCH, você dá 4 meses e meio, 5 meses de quimioterapia com TCH. Considerando que a carboplatina não serve para nada, que eu, sinceramente, acredito que não serve. Aliás, isso tem prova em doença metastática, que não serve para nada, né? Só não tem adjuvância. Se TCH funciona, TH tem que funcionar. Com 12 semanas de pacritaxial, quase a mesma duração, um mês e meio a menos, né? Então, eu faço sim. Esse estudo mudou a minha prática. Quando encontro pacientes com HER2 positivo operados, com estadio 1, que era o grosso do estudo, eu... a minha proposta é esquema TH, estilo Dana-Farber. Então, vamos exagerar um pouquinho. Agora, falar dos tumores menores de 0,5 centímetros. Como é que é a tua prática para esses pacientes? É muito questionável se eles precisam, para começo de conversa de qualquer quimioterapia ou terapia anti-HER2, o que você faz para esses pacientes? Bom, isso a gente entra num assunto que... O grande problema aqui foi que nós não tivemos esse perfil incluído nos estudos de adjuvância. Porque, na época, foi tomada a decisão, que hoje a gente sabe que é equivocado, mas foi o que foi decidido, que tinha que ter mais de 1 centímetro para entrar nos estudos. Então, a gente não tem esses dados. A gente sabe que eles... Teve algumas análises dos 4 grandes estudos de adjuvância, publicado até pelo Dr. Evandro, brasileiro que trabalha na Bélgica, com tumores de até 2 centímetros, onde eles mostram que o benefício do Trastuzumab é igual. Mas, bom, não foi essa a sua pergunta. Você me perguntou, tumores microscópicos, muito, muito pequenos, PT1A. Bom, primeira coisa, tem várias séries, e a maioria delas sofre de um grande problema, que é o imediatismo. O cara publica a série com segmento médio de 3, 4 anos, 5 anos nas melhores. E isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque o tumor HER2, quando ele é muito inicial, ele pode sim ter um padrão de recorrência tardio, além de 5 anos. Então, todas essas séries precisam ser atualizadas. Então, algumas que mostram risco menor que 5%, eu recomendo extrema cautela na interpretação dos dados. Algumas têm resultados até exagerados. A série do MD Anderson teve alguns perfis de pacientes com doença infracentimétrica que tiveram quase 50% de recorrência, sem o tratamento adequado. Essa é a pior de todas, a série do MD Anderson. Então, depende muito do que você quer. Se você vai para a literatura, querendo achar uma série de pacientes que têm excelente prognóstico e não precisam tratar, você vai achar. Mas se eu quiser ir procurar uma que tem prognóstico ruim, eu também vou encontrar. Eu, pessoalmente, sou um eterno desconfiado da doença HER2 positiva. Ela, sem tratamento, chega a ser pior que o triplo negativo. Se você comparar sem tratamento, a agressividade, o grau de agressividade do tumor HER2 chega a ser pior que o triplo negativo. E eu não consigo encontrar nas séries publicadas algo que diferencie o prognóstico do PT1A do PT1B. Aliás, acho que essa classificação deveria cair por terra, porque ela não tem muita finalidade para fins de prognóstico. O PT1A também tem aqueles 10, 20% de recorrência metastática que tem sido relatado. Portanto, face a um paciente HER2 positivo, exceto em situações extremas, uma paciente muito idosa, com comorbidades, eu, pessoalmente, tenho forte viés de recomendar algum tratamento adjuvante, por exemplo, com esquema TH, com mínimo risco de toxicidade. Esse é o meu viés pessoal, embora dê para contra-argumentar. Tem gente que acha que não tem que fazer isso. Só para fechar, menor que 5 milímetros, 3, 4, se você dá. Eu geralmente dou, especialmente no paciente jovem, paciente saudável, eu costumo dar ainda. Talvez ao longo dos anos a gente vai aprender maneiras que as séries vão ter um segmento mais longo, vão nos deixar mais seguros, que realmente não precisa. Quem não viu, quem faz oncologia, casos anedóticos de pacientes com 1, 2 milímetros de tumor HER2, que restivaram, todos já vivem, isso acontece. Então, eu acho que com um tratamento com mínima toxicidade, 12 semanas de taxol com trastuzumabe, você consegue dar uma segurança de praticamente 100% para o seu paciente. Max, vamos falar um pouquinho na parte especulativa agora um pouco. A gente sabe que na neoadjuvância, acrescentar pertuzumabe, é um esquema com trastuzumabe e quimioterapia, leva a uma taxa de resposta maior. E existe para a doença HER2 positiva uma correlação dessa taxa de resposta, quando for resposta patológica completa, com sobrevida livre de doença. Embora a gente não tenha uma repercussão em sobrevida global. E a gente sempre desconfiou desses trabalhos, porque a gente não tinha uma prova de que isso realmente se transferia num benefício a longo prazo para essas pacientes. Mas agora tem um press release dizendo que acrescentar o pertuzumabe na adjuvância, que é o que foi feito no estudo Affinity, aparentemente tem um resultado positivo do ponto de vista de sobrevida livre de doença. Você acha que pertuzumabe vai ser incluído na adjuvância? É uma boa pergunta, a gente vai ter que ver esses dados que vão ser apresentados agora na ASCO. Há vários rumores sobre isso, eu não vi os dados. Não, não são conhecidos. Não são, mas há rumores que vai de corredor, sabe? Então eu já ouvi falar que o benefício vai ser muito, muito pequeno, bem menor do que a gente espera. E eu já ouvi falar, puramente a título especulativo, que talvez ele vá ser restrito aos HER2 puros, ou seja, sem expressão de estrógeno. Portanto, eu não tenho certeza. Eu acho que vai ser necessário ver quais subgrupos vão precisar. Porque aparentemente o braço controle foi muito bem nesse estudo no Affinity. Correto. Então vai ter algum perfil de paciente que eu acho que vai ser o HER2 puro, entendeu? Ou doença mais avançada, né? Que vai ter benefício com o pertuzumabe. Max, só pegando o gancho dessa pergunta, tem muitos oncologistas clínicos que quando a gente pega o diagnóstico um tumor HER2 positivo, para tumores que tenham 1.4, 1.5, ou seja, que estão abaixo dos 2 centímetros do New Sphere, que é o recomendado para duplo bloqueio e neoadjuvância, mas tem vários colegas seus que recomendam ou sugerem começar com neoadjuvância mesmo para essa situação, porque acreditam no benefício. Vamos supor que esse estudo do Affinity seja realmente verdadeiro e os dados sejam aquilo que vocês estão comentando agora. Teoricamente, então, se eu pego um tumor abaixo de 2 centímetros, perde totalmente a necessidade de se fazer neoadjuvância, mesmo que... Ou seja, eu vou usar o duplo bloqueio de qualquer jeito depois? Você enxerga dessa maneira ou não? Eu enxergo, inclusive vou além disso, existe até um conflito agora, porque eu acabei de falar de descalonamento, que eu adoro achar um paciente com um tumor pequenininho e dar 12 semanas de pactaxel com trastuzumar. E agora a gente já está falando exatamente o oposto, você pega um tumor de 2,5 centímetros, que seria elegível para o estudo do Dana-Farber, e você vai dar uma neoadjuvância, que é um tratamento pesado, né, gente? O pertuzumabe tem seus problemas, né? Diarreia, neutropenia febril e tal. Aí você vai lá, larga aquela bomba no paciente, seis meses de quimioterapia, quando se você tivesse operado o paciente e me devolvido, com 2,5 centímetros, eu enquadrava ela nos dados do estudo do Dana-Farber, dava taxol semanal com o Herceptin e teria 96% de sobrevida livre de recorrência. Ou seja, é um overtreatment, não tenho dúvida nenhuma. Então, esses tumores de até 2, 3 centímetros, eu ainda acho que merece que eles sejam operados, vê o anátomo, vê os linfonodos, ainda prefiro enquadrá-los no estudo do Dana-Farber para ser menos agressivo. Esse dado do pertuzumabe eu estou ciente. Eu, sinceramente, continuo com a mesma opinião que nós não estávamos prontos para usar a resposta patológica completa como modelo para a inclusão de drogas. acho que nós não estamos prontos. Isso foi feito por várias razões, pela primeira vez. Assim como não estamos prontos para a carboplatina, como não estávamos para o Bevacizumab, que não deu certo, todos sabemos. O Lapatinim. O aumento de resposta patológica completa com Bevacizumab não se refletiu em ganhos na adjuvância. E agora, vamos ver, né? O NewSphere foi atualizado, mostraram alguns dados de recorrência, quase sem, até então, não teve grande impacto na redução de recorrência. E aparentemente o Affinity, veja, não é aquele coisa milagroso que todos achavam que seriam, né? Então, eu acho que está havendo, sim, uma tendência a super tratamento. Tratamento excessivo, forçando demais a neoadjuvância no HER2 positivo. Tá bom. Eu acho que era isso. Só mais uma questão que eu acho importante. Se existem situações, por exemplo, o adenoide cístico, o mucinoso, o cribiforme, que você, se você pega uma paciente com esse tumor, que muitas vezes é um triplo negativo, mas vem um HER2 positivo, você retesta? Que critério você usa para retestar uma paciente que você olha o resultado da imunohistoquímica e fica desconfiado? É, sempre pega algo que não se explica facilmente, que nem esses exemplos que você citou, sempre vou revisar, sempre. Meu patologista de confiança, e você ficar em dúvida ainda, manda fazer um FISH. Assim como o contrário é verdade, você vai pegar alguns tumores muito agressivos, com uma cruz de expressão de HER2, não é nenhum pecado mandar fazer um FISH, não. Você vai captar 3, 5% dos casos, inesperadamente vai vir um FISH positivo, né. Então você tem que captar esses casos para não prejudicar o paciente, né. Um G3 HER2 negativo. Um G3 HER2. O dado mais legal sobre isso é de um patologista belga que se chama Denis Larcimon, que ele testou 200 pacientes na Bélgica laudados com HER2 negativos, foi a tese de doutorado dele, e negativo 0 ou 1 cruz de HER2 por imunistoquímica. E fez FISH em todo mundo. Ele achou que mais ou menos 3 a 4% eram amplificados para FISH, e isso mudou completamente o tratamento. Não é um número grande, mas se você fosse um dos 3%, ia ser um impacto muito grande, porque às vezes é a diferença entre a recorrência ou não, né. Tá bom. Bom, Max, eu queria te agradecer. Foi ótima a conversa. Espero que a gente tenha tirado dúvidas aí de quem está nos assistindo, e quem sabe no futuro a gente grava mais uma conversa com você. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.